Olá, sou a professora Shelby. O objetivo da aula de hoje é explicar o novo ensino médio e apresentar a organização curricular a vocês. Então, vamos falar sobre o ONEI, o novo ensino médio. Por que o ensino médio foi reestruturado? Vocês sabem qual foi o motivo que levou a essa mudança? Não sabem? Então, vamos ver alguns motivos. Número 1, alto índice de evasão. Entre as etapas da educação básica, o ensino médio é a etapa que tem as maiores taxas de abandono, reprovação e distorção da idade e sério. Olha só, pessoal, 1,7 milhões de jovens entre 15 a 17 anos estão fora da escola. 21,7% tem outros motivos, são motivos bem variados. Um exemplo é a gravidez na adolescência. 40,3% é a falta de interesse devido à maneira arcaica de transmissão do conhecimento adotado pelos professores. 27,1% necessita de trabalho e geração de renda para a família. E 10,9% dificuldade de acesso à escola. Moram muito longe da escola, então fica complicado esse acesso. E tem também a questão do déficit de vagas. Para os jovens de 15 a 17 anos, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, detectou em 2013 um déficit de vagas em 476 municípios. Ou seja, são bastante municípios que não ofertam o ensino médio. E o segundo motivo é o baixo desempenho. Baixo desempenho devido à falta de professores. Os alunos vão até a escola, mas não têm aula porque o professor faltou. Isso acontece com muita frequência e desmotiva bastante o aluno a dar continuidade. O baixo desempenho também está relacionado à desmotivação para dar continuidade ao ensino médio. E por último, o baixo investimento do Brasil. O investimento é muito pouco. Vocês podem observar aqui nessa tabela o valor que o Brasil investe em educação comparado a outros países. Por isso, foi considerado essencial a implementação de um novo modelo que torna o ensino médio mais atraente e aderente à realidade do século XXI e que envolva o jovem no protagonismo estudantil. Para tanto, mostra-se imperativo repensar a organização curricular vigente para o ensino médio, que apresenta excesso de componentes curriculares e abordagens pedagógicas distantes das culturas juvenis, do mundo do trabalho e das dinâmicas e questões sociais contemporâneas. Pessoal, essas mudanças estão embasadas na Lei nº 13.415, barra 2017. Essa lei é conhecida como a Lei da Reforma do Ensino Médio, que ela alterou profundamente o ensino médio com uma nova repaginada e, consequentemente, altera a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, vamos lá! Quais são as mudanças propostas para o novo ensino médio, o NEM? Primeira mudança é a carga horária. Antes, era 2.400 horas, que daria 800 horas por ano no ensino médio. Agora, são 3.000 horas. São 1.000 horas no primeiro ano, 1.000 horas no segundo ano, 1.000 horas no terceiro ano, totalizando 3.000 horas de ensino médio. A segunda é a matriz curricular, que são 1.800 horas para a Formação Geral Básica, da BMCC, e 1.200 horas para os itinerários formativos, que são as atividades formativas de aprofundamento, de acordo com as escolhas, 12 estudantes, totalizando um total de 5 horas diárias de aula. Agora, bom, agora que nós vamos falar um pouco sobre o ensino médio, vamos primeiro fazer um quiz, tá bom? Então, agora vamos para o quiz. A mudança vai aumentar a carga horária total ao longo dos três anos, que vai passar de 2.400 horas para quanto? É, letra A, 2.600 horas, ou letra B, 3.000 horas? A gente falou agora há pouco, quem prestou atenção vai saber. Quantas horas vocês sabem que agora vai ter um novo ensino médio? Quem respondeu 3.000 horas acertou, é isso aí. Das 3.000 horas, 1.800 horas serão destinadas para quê? Vocês lembram? Disciplinas obrigatórias da BNCC, a letra A. Disciplinas optativas, letra B. O que vocês acham? Respondeu certo quem colocou a letra A. Disciplinas obrigatórias da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Essas disciplinas obrigatórias é para o Brasil todo. Todos eles vão seguir o mesmo currículo, o mesmo conteúdo, tá bom? As mesmas normativas. As 1.200 horas restantes serão destinadas para... As 1.200 horas restantes serão destinadas para... Letra A, estágio supervisionado. Letra B, itinerário formativo. Resposta certa. Letra B, itinerário formativo. Então, pessoal, recapitulando aqui, ó. Agora, o novo ensino médio tem essa quantidade de horas, tá bom? A formação geral básica, que é a que vai acontecer no Brasil todo, de acordo com a BNCC, são 1.800 horas. Os itinerários formativos são de 1.200 horas. Esse itinerário formativo, vocês lembram que é a formação flexível, tá bom? O novo currículo do ensino médio é organizado por... Matérias, letra A. Áreas de conhecimento, letra B. O que vocês acham? Acertou que respondeu a letra B. Áreas do conhecimento. Aqui tem um slide de visão geral, para vocês terem noção de como vai ficar o novo ensino médio, tá? De acordo com a BNCC e com os itinerários formativos. No ensino médio, além desses quatro componentes, tem também a formação técnico e profissional. Matérias como sociologia e química sairão do currículo? O que vocês acham? Vocês não terão mais essa matéria? Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? E aí, pessoal, pensa um pouquinho para responder. Essa afirmativa aqui, ela é totalmente falsa. Em vez de disciplinas separadas, como literatura, física e filosofia, as aulas serão organizadas de outra maneira, nos chamados itinerários formativos, que agregam áreas do conhecimento. Um dos principais conceitos do novo modelo é a flexibilidade. A área de linguagem e suas tecnologias incluirão língua portuguesa e literatura, inglês, artes e educação física. Ciências da natureza e suas tecnologias contemplam física, química e biologia. Já história, geografia, filosofia e sociologia integram as chamadas ciências humanas e sociais aplicadas. A quarta área é a matemática e suas tecnologias. Todos esses conteúdos farão parte da grade obrigatória, de acordo com a BNCC. A diferença é que o aluno poderá se aprofundar em um deles, além do quinto itinerário que eu já mostrei para vocês. O quinto itinerário, formação, técnico e profissional. Como são menos professores e as aulas são divididas por áreas de conhecimento, fica bem mais fácil assimilar os conhecimentos. As aulas de física, química e biologia se correlacionam. Essa é uma citação de Carlos Eduardo Silva. No Paraná, serão dois itinerários integrados, tá pessoal? Cada estado tem a liberdade de escolher como eles vão trabalhar o itinerário. Aqui no Paraná, foi escolhido dessa maneira aqui, ó. Primeiro, matemática e suas tecnologias, mais ciências e natureza e suas tecnologias. Então, esses dois itinerários vão ser trabalhados junto. Segundo, segundo, letra B, linguagens e suas tecnologias, mais ciências humanas e sociais aplicadas. Então, assim que vai ser o itinerário trabalhado no estado do Paraná. Aqui tem uma visão geral, para que vocês tenham uma noção, né, de como será trabalhada a linguagem e suas tecnologias, com mídias digitais, linguagens em ação, matemática e suas tecnologias, educação financeira e fiscal, ciências da natureza e suas tecnologias, terra, vida e cosmo, ciências humanas e sociais aplicadas, modernização, transformação social e meio ambiente, formação técnica e profissional, cursos técnicos de nível médio ofertados pela rede estadual. Então, o novo ensino médio foi com uma nova repaginada, para fazer com que o aluno seja protagonismo na educação. Então, vamos concluir com esse resumo do novo ensino médio, ok? Obrigada a todos e até a próxima aula.